Música Você sabe dizer com certeza se o alimento que você come é ou não é transgênico? Os cientistas alertam que essa é uma questão cada vez mais difícil de responder, porque as lavouras convencionais estão sendo contaminadas por sementes geneticamente modificadas. Eles também levantam suspeitas quanto à segurança da transgênia. Praticamente hoje é impossível os pequenos agricultores terem segurança de que vão plantar uma variedade convencional e não vão colher transgênico. É a ilusão que essa tecnologia é precisa. Nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer com essas moléculas. Quem são os ganhadores dessa história? Quais os riscos que os transgênicos podem trazer para a saúde e para o meio ambiente? Cientistas que falaram à Comissão de Direitos Humanos do Senado negam que a transgênia tenha aumentado a produção de alimentos e fazem um alerta. A tecnologia é imprecisa e o seu uso deveria ser suspenso. É o que você vai ver agora, não é em discussão. Não sei por que a indústria não divulga esse tipo de gráfico. Isso é um texto da FAO de 2010. A fome estava diminuindo no mundo até que apareceram os transgênicos. À medida que aumentou a área de cultivo dos transgênicos, aumentou a fome do mundo. Qual é a razão? Os transgênicos não aumentam o rendimento. Eles são desenhados para facilitar práticas de manejo dos agricultores. Há muito tempo, nós vínhamos sendo alertados pelos cientistas em todos os países do mundo dos riscos que essa técnica da transgênia poderia trazer para a agricultura e, sobretudo, para a produção de alimentos. E, mais além do que as advertências acadêmicas e cientistas, nós começamos a nos dar conta, na prática, ao longo dos anos, dos problemas que a adoção de sementes transgênicas vem trazendo em todo o mundo. As sementes transgênicas, elas não são democráticas. Elas não convivem com os outros tipos de sementes. Então, dois agricultores vizinhos, se um planta soja transgênica e o outro não, naturalmente, pela natureza, a soja transgênica vai contaminar a outra. Portanto, não podem conviver. E isso é um absurdo, porque você não dá oportunidade de escolha. Praticamente, hoje, é impossível os pequenos agricultores terem segurança de que vão plantar uma variedade convencional e não vão colher transgênico. O México é o centro de origem do milho. Quer dizer, o milho, na evolução, surgiu lá, porque ele está do lado dos Estados Unidos e foram encontrados, lá foi publicado. Milho crioulo do México, contaminado lá no centro de produção do milho, lá longe dos Estados Unidos. Por quê? Porque a contaminação do milho é pelo vento. E ventos fortes levam a quilômetros e quilômetros. E aí vai indo, né? Todas essas sementes que estão no mercado, em todo o mundo, não só no Brasil, elas têm um componente de transgenia para resistir a um veneno. E, portanto, a sua difusão implica numa maior utilização de determinado veneno, que, por coincidência, é também de propriedade da mesma empresa que é dona das sementes. E nisso, até eles são honestos, porque a soja, por exemplo, Randap, que é a soja transgênica, ela leva esse nome porque ela implica na aplicação do herbicida Randap. Então, o sujeito que usa soja Randap já sabe que, obrigatoriamente, ele vai ter que usar mais veneno e só Randap, da qual aquela semente é resistente. E assim os outros casos do algodão e do milho. Alguém antes estava me perguntando, mas tem alguma vantagem dos transgênicos? Eu prefiro chamar de premissas. Vamos ver por quê? Nos Estados Unidos, eles prometeram que ia diminuir os agrotóxicos. O que aconteceu nos três primeiros anos nos Estados Unidos? Diminuiu os agrotóxicos. Até que as plantas se tornaram resistentes. Aí o agricultor teve que aumentar a dose, o número de doses, outros herbicidas. Essa era para ser uma lavoura de feijão. O que aconteceu? O agricultor plantou milho resistente ao glifosato, colheu, e na colheta se perde muito grão. E ele plantou feijão, porque o ciclo é o ciclo mais curto e para fazer rotação de culturas. O que aconteceu? Nasceu o milho e ele não tem como controlar o milho. Então, daqui a uns dias ele vai colher uma nova safra de milho e não vai colher feijão. A Embrapa está percebendo isso, finalmente está admitindo que o milho resistente ao glifosato pode se tornar uma erva daninha. Eu não gosto desse nome, mas foi a Embrapa que disse. Pesquisa durante dez anos, em silêncio, sobre o leite materno no Mato Grosso, da qual eles concluíram, com todos os critérios e os rigores da ciência, de que, infelizmente, as mães que amamentavam seus filhos lá naquela região de Lucas do Rio Verde, que só tem soja, o leite materno já estava contaminado com o glifosato que era aplicado nas lavouras de soja. Que esse, provavelmente, a origem não era só de se alimentar com soja, mas também pelo secante que as lavouras usam. O secante vai para a atmosfera e depois volta com a chuva. E a população tem o costume de usar a água da chuva ou para irrigar as plantas ou para tomar como água potável, já que antigamente se dizia que a água da chuva era a melhor água. Hoje não é mais, ela já vem contaminada com o glifosato. Se uma mulher grávida se alimentar de um alimento que tem resíduo de glifosato, vai passar para o feto. Pergunta que não quer calar o que vai acontecer com esse feto, não sabemos, porque não se pode fazer esse tipo de experiência. Por isso que a minha pergunta dessa palestra aqui, até onde vão as ameaças? Ou seja, nós estamos expondo, senadora, às futuras gerações, aos produtos de uma tecnologia que sequer sabemos os seus efeitos. Então, onde estão os direitos dos não-nascidos? Está comprovado que o uso intensivo dos venenos que vêm com a semente transgênica do algodão na Índia está provocando uma disfunção neurológica nos agricultores e centenas de agricultores já foram ao suicídio depois que começaram a usar a semente de algodão transgênico. E também na Europa. Muitos agricultores já destruíram plantações de soja e de milho. No Uruguai, vocês sabem, legalmente vai ser liberado o plantio de maconha, pois já tem uma empresa americana que ofereceu para o governo do Uruguai plantar maconha transgênica. Um dos trabalhos mais recentes e mais polêmicos publicados pelo grupo do professor Cyrilini na França foi o primeiro estudo de duração de ciclo longo com ratos. Talvez os três principais resultados do artigo são os seguintes. que os tumores cancerígenos que aparecem em ratos alimentados com milho BT resistente ao glifosato foram aos quatro meses em ratos, nos machos, e aos sete meses nas fêmeas. Vocês sabem o que a CTN-Bio exige de estudos para as empresas? Estudos de alimentação por três meses. Por isso que tem essa polêmica internacional. São resultados diferentes? É claro que são. Por quê? Porque as empresas fazem estudo de três meses. E não de quatro meses, não de oito meses, não de dois anos. Certo? Abelhas alimentadas com pólen de milho transgênico, elas modificam a dança. Vocês sabem que as abelhas que vão forragear no início da manhã, elas localizam o alimento e depois voltam para a colmeia, fazem uma dança e, pela dança, elas indicam a direção e a distância onde tem alimento para as outras. Pois bem, abelhas alimentadas com pólen de milho transgênico dançam de tal maneira que as outras não conseguem identificar nem a direção nem a distância. Ou seja, há uma mudança no comportamento. E há super pragas. E tem até aquela música do Raul Seixas, que como é que é? Sai uma praga e vem outra em seu lugar. Isso também acontece. Isso na China. Ou seja, se nós temos um algodão resistente a uma praga, de repente uma que é secundária vira primária. Vocês sabem que no milho existe uma lagarta que se chama Spodoptera fujiperda, que é a lagarta do cartucho, para a qual essa planta devia ser resistente. Essa é uma planta transgênica. A lagarta já está resistente ao milho transgênico. Mas não só isso. Quando termina a safra do milho, para onde que vão as lagartas? Para as pastagens que estão ao lado. A quantidade de lagartas que você encontra numa área é uma coisa brutal. A pergunta é, e nós deveríamos estudar, a passagem da toxina de BT. Nessa lagarta alterou o escopo dos seus hospedeiros? Ela pode agora ir mais longe? O que o BT fez com essa lagarta? Que ela nunca atacava as pastagens. Por que ela está nas pastagens agora? Eu aprendi que tecnologia, para ser chamada tecnologia, precisa ter precisão. Precisão industrial. O que que entra dentro de uma planta? Vamos lá. Essa é uma sequência de DNA que foi construída, engenheirada em vitro. Foi desenhado isso, entrou isso. Entrou um pedaço a mais. E esse é o milho e o Ilgard, da Monsanto, 810. Desenhado isso, falta um pedaço. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a ilusão que essa tecnologia é precisa. Nós não temos nenhum controle. Eu posso isolar o DNA, perfeito. Eu posso construir uma molécula, perfeito. No momento da inserção, da transferência, nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer com essas moléculas. A ponto de ter que ser geradas centenas ou milhares para uma ser selecionada. As opiniões expressas pelos participantes não são unanimidade entre os cientistas. O Conselho de Informações sobre Biotecnologia afirma que as avaliações de biossegurança dos transgênicos seguem padrões internacionais respaldados pela Organização Mundial de Saúde e pela FAO. E acrescentam que muitos estudos independentes atestam a segurança alimentar e ambiental dos transgênicos. Você vai ver a seguir o impacto dos agrotóxicos na rentabilidade do produtor. 70% ou 80% do custo de produção do cultivo convencional é químico.